A convenção que homologou as candidaturas dos empresários Raimundinho Daudiola e Ayrton Dutrila, a Prefeitura de Presidente Dutra, aconteceu na noite desta quinta-feira na quadra poliesportiva Manuel Goleiro, no bairro Cibrazen. O evento levou convencionais de várias partes do município e autoridades do estado, como o deputado federal Márcio Gerri, a deputada estadual Daniela Temer e o vice-governador Carlos Brandão. A coligação Verdade, Trabalho e Compromisso é formada pelos partidos PRB, PCdoB, PSC e Cidadania. O PCdoB, partido do governador Flávio Dino, oficializou o nome do empresário Ayrton Dutrila como candidato a vice-prefeito. E Raimundinho Daudiola, de 63 anos, concorre ao cargo de prefeito pelo partido do vice-governador. Estou apostando num projeto novo para a presidente Dutra, que é um projeto de dois empresários que vieram de muito baixo, que lutaram e conseguiram ser vitoriosos e agora querem botar toda a sua experiência, sua garra na gestão pública. Então cabe a nós, que já ajudamos muito, eu e o governador Flávio Dino, que somos muito próximos, muito aliados, continuam ajudando essa cidade. E a gente espera que tenha eles como prefeito e vice-prefeito, com a equipe competente, como eles fizeram nas empresas deles, para a gente fazer uma grande gestão. Raimundinho Daudiola não compareceu ao evento por estar em isolamento social em casa, se recuperando da Covid-19. Ele enviou mensagem gravada aos convencionais. Ele foi representado na solenidade pela sua filha, Rayana Carvalho. Cerca de 55 candidatos a vereador foram apresentados pelos quatro partidos dessa aliança. Lembrando que os candidatos a vereadores, nessa eleição de 2020, estão impossibilitados de formarem coligações partidárias, como em outras eleições. Em seu discurso, o deputado federal do PCdoB, Márcio Geri, falou da chapa formada por Raimundinho e Ayrton Nutrilá. O PCdoB é o meu partido, está integrado a essa coligação. O Ayrton Nutrilá é filiado ao PCdoB, que é o nosso candidato a vice-prefeito, vice-prefeito do Raimundinho Daudiola. Uma chapa que oferece uma alternativa muito boa para a cidade, presidente Lutra. Eu vim aqui reiterar esse nosso apoio, nossa participação, aproveitar para prestar contas das ações que eu tenho desempenhado aqui em favor da cidade, como a emenda que eu destinei, que propiciou, garantiu a construção da policlínica aqui em presidente Lutra. Eu fiquei muito feliz com essa possibilidade. Agradeço ao governador Cláudio Dino por mais essa obra importante para a cidade, presidente Lutra. Todo poder privado, a gente geralmente nunca mistura muito, as pessoas do privado nunca estão muito interessadas no poder público, porque sabem que o poder público é uma carga tremenda para se carregar, de difícil, de difícil, uma carga com muito espinho. Mas nós se colocamos a essa disposição porque nós sabemos, eu particularmente sou triste com as administrações de presidente Lutra. Eu tenho acompanhado ao longo dos anos e percebo as administrações de presidente Lutra. Olha, é verdade, não só a liderança política, nós recebemos também pessoas que vieram aqui hoje, aqui nessa casa, dizer, olha, quero que vocês passem a contar conosco, com o meu apoio, com o apoio da minha família. Nós recebemos pessoas aqui, chamavam a gente ali para dizer, vieram, se meteram no meio aqui da aglomeração de pessoas e chamando nós para dizer, olha, nós queremos dizer que estamos com vocês, que vamos estar com vocês. Então, estamos muito satisfeitos, muito grato por isso e grato pelas autoridades que se empenharam, que vieram, porque acreditam no nosso potencial, na nossa condição de fazer uma presidente Lutra melhor.